Shalom, shalom! Vamos ter um tempo com Deus? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Talvez você pense que você é uma pessoa sem importância alguma, mas eu estou aqui para dizer que você faz parte do plano perfeito de Deus. As linhas da sua vida foram escritas pelo Senhor. É isso que está escrito no Salmo 139. Para Deus tudo faz sentido. Aonde você mora, em que família você foi colocada por Ele, nada é coincidência, nada é por acaso. Tem uma família que morava em Jerusalém, na época de Jesus, do seu ministério aqui na Terra. E talvez eles pensassem, somos uma família comum, nada especial vai acontecer conosco, porque somos como todos os que estão aqui em Jerusalém. Mas aquela era uma família muito especial para Jesus. Na sua última semana, há um pouco tempo, antes de ir para a cruz do Calvário, ali Ele iria celebrar a última ceia. E Ele deu um recado, uma orientação aos seus discípulos em relação à ceia. Em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 13, nós vemos a orientação de Jesus. Então Jesus enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali um homem, trazendo um cântaro de água, sairá em conta de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. E ele ainda disse no 15, e ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, um mobiliado pronto, e ali façam os preparativos. Você percebeu? Jesus conhecia a casa. Jesus sabia até a mobília da casa. E Jesus conhecia o coração do morador daquela casa. Jesus tinha um plano perfeito, porque aquela casa não era simplesmente abrir a porta para ele estar na ceia com os seus discípulos. Era muito mais. Aquela casa seria o cenário de muitos cumprimentos proféticos. Ali foi realizada a última ceia. Foi nessa casa que foi também o encontro de Jesus. Quando ele ressuscitou, os discípulos se esconderam nessa casa e Jesus foi encontrá-los. Então foi um encontro dos discípulos com o Senhor ressurreto. Essa casa foi cenário também do Espírito Santo. Foi ali que o Espírito Santo foi derramado em 120 pessoas. Essa casa se tornou uma casa de oração. Ali aconteceu o milagre em Atos capítulo 12, de Pedro, a igreja, estar orando unânime, porque Pedro foi preso, e a resposta de oração chegou. Pedro foi liberto e bateu ali na porta da casa. Tantas coisas aconteceram naquela casa. João Marcos se tornou um grande missionário, companheiro de Paulo, a princípio rejeitado por Paulo, mas depois chamado de filho por Paulo. Quantas coisas aconteceram? Simplesmente porque o dono da casa, ele respondeu ao chamado e ele disse, sim, Jesus pode entrar na minha casa. Jesus chamou aquela casa de sua, aquele aposento de seu. Ele disse, onde está o meu aposento? Você pertence a Cristo. A sua casa pertence a Cristo. A sua vida pertence a Cristo. Responda a ele. Diga, sim, Senhor, eu me entrego a ti. Sim, Senhor, eu quero ser a minha vida, ser um cenário de cumprimentos proféticos através de mim, em mim. Sim, Senhor, faça-se, cumpra-se em mim a tua vontade. Da mesma forma como Maria falou, fale, Senhor, sim, cumpra-se em mim a sua vontade. E assim, a vontade de Deus se cumpriu. E aquela casa experimentou avivamento, restauração, salvação, libertação, tantas experiências naquela casa. E nós temos também um outro caso que eu quero ler para você antes de orarmos. Em Lucas capítulo 19, Jesus está entrando, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Também por ocasião do seu último semana, a sua última semana de ministério aqui na Terra. Em Lucas capítulo 19, está escrito no versículo 31, se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. Porque ele orientou os discípulos a desamarrarem um burrinho. E ele disse onde estaria esse burrinho. Se alguém perguntar, só diga isso, que o Senhor precisa dele. Então, no versículo 24, eles responderam, quando perguntaram, ei, você está desamarrando o burrinho? Aí os discípulos responderam, porque o Senhor precisa dele. Então, trouxeram o jumentinho até Jesus e pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E assim, a vontade de Jesus se cumpriu. Você viu, mais uma vez, Jesus chamou o burrinho, ele conhecia o coração do dono daquele burrinho. E ele chamou, esse burrinho é meu. E o Senhor está falando, tudo que te pertence é meu. Fui eu que te dei, fui eu que te abençoei. Agora você precisa entregar para mim de volta, confiar em mim. Saiba que eu vou fazer a minha vontade. E você não sai perdendo nunca. Você só sai ganhando, porque você vai ver o que eu posso fazer para tudo aquilo que você entrega para mim. Entrega agora. Como está escrito na palavra, entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. É difícil entregar o seu caminho ao Senhor. Muitas vezes você quer governar a sua própria vida. Mas sozinhos nós não vamos chegar muito longe, não. É ele que tem a direção. É ele que conhece o caminho, porque ele é o caminho da vida. Ele é o caminho da bênção. Ele é o caminho da salvação. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Entregue agora, porque nós vamos orar. Você precisa de milagres? Eu sei. Os dias estão difíceis. Quem não precisa de milagres? Nós precisamos muito. O Senhor Jesus, ele colocava crianças no colo, ele punha a mão na cabeça de pessoas e abençoava. Ele liberava palavras. E quando ele liberava palavras, o poder de cura era liberado, o poder de libertação era liberado. Eu não sei o que você precisa, mas a palavra de Jesus vai entrar agora no seu coração, na sua mente. Só fala, Senhor, olha, a minha casa, que eu chamo de minha, na verdade ela é Tua. Eu entrego a Ti. Senhor, tudo que eu tenho, que eu chamo de meu, sim, eu posso. Senhor, deixa que eu chame de meu. mas eu entrego a Ti, eu consagro a Ti, eu confio em Ti. Eu sei que sozinho, eu vou produzir muitos desastres. É como uma criança tentando dirigir um carro. Você não vai conseguir dirigir a sua própria vida sem a ajuda de Deus. Deixa que ele tome controle. Entregue o controle agora ao Senhor. Há um momento que é muito precioso, que é o momento em que nós oramos. Entregue agora tudo o que ele te concedeu, nas mãos dele. Consagre ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E vamos orar neste momento. Senhor, Deus poderoso, Deus amado, ah, Senhor, entregamos a Ti tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Muitas vezes achamos que somos capazes de dirigir a nossa própria vida, mas sem a Tua ajuda, sem a Tua bênção, não vamos muito longe. Podemos produzir grandes desastres. Por isso, entregamos o controle da nossa vida a Ti. E pedimos, Senhor, tudo o que está fora de ordem, coloca o Senhor mesmo em ordem. Senhor, eu quero clamar também, de uma forma muito especial, porque eu creio em sinais, em prodígios e maravilhas. E eu quero clamar de uma forma muito especial por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão enfrentando dias maus, enfrentando adversidades, e enfrentando enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver e contemplar e ouvir sobre estes milagres que hoje vão ser produzidos neste local, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, viva os milagres de Deus e nunca esqueça, todos os dias, entregue o controle para o Senhor e você vai chegar no bom termo. Deus te abençoe e até amanhã no nosso Devocional às seis horas da manhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.